Isto Capítulo Explorar 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 Membro 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Sombrio 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 Frequência 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 Aceita 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 Amostra 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 Isto Isto Capítulo Capítulo Explorar Explorar Membro 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Sombrio 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 Frequência 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 Aceita 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 Amostra 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 Morte 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 Macaco 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 Resgatar 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 Recibo 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 Confundir 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 Submarino 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 Câmera 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 É sim É sim É sim É sim Calma 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 Atenção 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 Morte 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 Macaco 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 Resgatar Resgatar Recibo 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 Câmera Assim Assim Calma Calma Atenção Atenção Concentrave 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 Condição 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 Reclamar 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 Clima 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 Latido 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 Monstro 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 Abuso 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 Dor 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 Justa 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 Pista 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 Concentrado 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 Condição Condição Reclamar Reclamar Clima 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 Latido 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 Monstro Monstro Abuso 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 Comcentrado Comcentrado Dicou Dicou Comcentrado FACULDADE PRISÃO 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 PALACIO 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 REPRESENTAR 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 UNIR 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 CANTAR 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 DEFINITIVAMENTE DEFINITIVAMENTE AMEGRONTAR 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 Destruir-se. Destruir-se. Faculdade. Faculdade. Prisão. Prisão. Palácio. Palácio. Representar. Representar. Unir. Unir. Cantar. Cantar. Ao lado. Ao lado. Definitivamente. Definitivamente. Amebrontar. Amebrontar. Destruir-se. Destruir. Cheiro. 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 favor cidadão cidadão negligência 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 superado superado separado separado tópico 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 lobo 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 imaginação 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 abalha 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 Cheiro Favor Favor Cidadão Cidadão Negligência Negligência Separado Separado Tópico Tópico Lobo Lobo Imaginação Imaginação Abelha Abelha Sobre Sobre Passeio 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 Partida 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 pensar 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 livro 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 preço 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 sangue 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 cooperação 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 Interromper 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 Geleia 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 Galão 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 Passeio Passeio Partida Partida Pensar Pensar Livro Livro Preço Preço Sangue Sangue Cooperação Cooperação Interromper Interromper Geleia 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 Galão 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 Toro 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 Esfarrapado 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Resposta 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 Balão Balão A A A A A Tradicional 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 Permanecer 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 Força 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 Guia 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 Toro Toro Esfarrapado 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Resposta 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 Balão 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 A A A A De A Algo Guia Lida 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 Silencioso 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 Tuença 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 Surpreender 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 Culpa 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 Flutuador 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 Trigo 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 Ordenar 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 Nascimento 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 Balanço 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 Lida Lida Silencioso Silencioso Doença 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 Surpreender Surpreender Culpa Culpa Flutuador Flutuador Trigo 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 Ordenar Ordenar Nascimento Nascimento Balanço Balanço Dobra 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 Pele Pele PEL PEL PÚBLICUM 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 VELA 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 EXATAMENTE 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 Profundo 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 Gerente 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 Planeta 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 Laço 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 Bastante 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 Dobra Dobra Péle Péle Público Público Vela 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 Exatamente Exatamente Profundo Profundo Gerente 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 Planeta 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 Laço Laço Bastante 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 Continente 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 Científico 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 Completo 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 Solteiro 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 Aferir 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 Búbico Búbico ÚNICO 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 RELATIVO 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 ferro 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 alvorcer 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 continente continente científico científico completo completo solteiro solteiro ferir ferir rápido rápido único único relativo relativo ferro ferro alvorcer alvorcer engenheiro 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 Juntos 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 Projeto 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 Crescimento 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 Divicaz 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 Robô 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Pequeno 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 Arum 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 Poeta 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 Engenheiro Engenheiro Juntos Juntos Projeto Crescimento Crescimento Debica-as Debica-as Robô Robô Nave espacial Nave espacial Pequeno Pequeno Aro Aro Poeta Poeta Até 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 Mosca 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 Pequeno 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 Propósito Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Favorito 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 Pé 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 Arquiteto 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 Pédad 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 Pé 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 Propósito Interpretar mal Favorito Pé Arquiteto Arquiteto Piedade Piedade Desenhar Desenhar Nós 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 Diferente 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 Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem sustido Criança 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 Meta 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 Ano 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 nós nós diferente diferente tempestade tempestade bem-sucedido bem-sucedido criança criança explosão explosão cena cena molhado molhado metade metade ano ano desenvolvimento 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 Poluir-se 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 Reunir 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 Relação 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 Marinheiro 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 Suspiro 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 Mês 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 Engraçado 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 Oficina 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 O que Desenvolvimento 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 Reunir Relação Relação Marinheiro Marinheiro Suspiro Suspiro Mês Mês Engraçado Engraçado Oficina Oficina Despacho Despacho Rá 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 Marinho 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 Polgaz 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 Polgar D D D D Automóvel 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 Folha 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 Curioso 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 Refeição 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 Comprimido 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 Rá Marinho 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 Polgar Polgar D D D Automóvel 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 Folha Folha Of drag Assessor Comprimido Ó Trате Comprimido Função 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 Prova 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 Órgão 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 Sofra 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 Fanha 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 Brillante 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 Turista 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 Levantar 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 Orgulho 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 Oriental 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 Função Função Prova Prova Orgulho 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 Sofra Sofra Falha Falha Brillante 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 Turista 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 Levantar Levantar Orgulho 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 Oriental 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 Reciclar 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 Sensato Basta outro Apoio, suporte Apoio, suporte Apoio, suporte Apoio, suporte Roda Estado 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 Herói 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 Hospedeiro 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 Amizade 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 Humor 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 Reciclar 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 Sensato 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 Pastor 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 Apoio, suporte Apoio, suporte Apoio, suporte Roda Roda Hora Estad 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 Amizade, humor, 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 metvô, 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 quer, 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 quer. Poluição, 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 Prejuízo Arranjo 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 Mascarar 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 Morto 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 Linha 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 Caverna 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 Poder 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 Matemão Matemão Quer Quer Poluição 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 Prejuízo 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 Arranjo 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 Mascarar Mascarar Morro 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 Linha 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 Caverna 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 Poder 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 Todos 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 Corrigir 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 Valioso 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 Oxigênio 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 Desempenho 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 Luva 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 Do mar Do mar Do mar Do mar Piloto 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 Esmagaço 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 Terra 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 Todos 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 Corrigir 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 Valioso Valioso Oxigênio 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 Desempenho 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 Luva 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 Do mar Do mar Do mar Do mar Piloto 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 Esmagaço 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 Terra 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 Cachorro 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 Enigma Assustador 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 Estabelecer 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 Qualidade 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 Pia 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 Sucesso 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 Reescrever 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 Convite 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 Médico 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 Cachorro Enigma Enigma Assustador Assustador Estabelecer Estabelecer Qualidade Qualidade Pia Pia Sucesso Sucesso Reescrever 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 Convite Convite Médico Médico Aqui Equipamento 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 Estalar 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 Jarro 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 Culcar 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 Realmente 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 Compartilhar 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 Aranha 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 Topo 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 Afiado 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 Grugeta 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 Equipamento Equipamento Estalar Estalar Jarro 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 Colocar 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 Realmente Realmente Compartilhar Do Apiado Afiado Grugeta Grugeta Cabelo 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 Onça 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 Pressa 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 Fábula 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 Parece Press 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 Mundo 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 Faço 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Grama 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 Agora 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 Cabelo 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 Onça 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 Pressa 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 Fábula 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 Press Press Comm Mundo Mundo Faço Faço Esboço, projeto Esboço, projeto Grama Agora Agora Tudo 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 Borda 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 Sério 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 Bif Grávida 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 Miserável 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 Vidro 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 Regra 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 Fada 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 Vida 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 Tudo Tudo Borda 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 Sério 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 Bif 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 Grávida 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 Miserável 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 Vidro 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 Regra 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 Fada Fada Vida Vida Mensagem 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 Rose 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 Capacete 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 Superfície 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 Braço 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 Traço 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 Estéreo 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 Ilha Ilha Avançar 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 Trancar 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 Mensagem Mensagem Rude Rude Capacete Superfície 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 Braço Braço Traço 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 Estéreo Estéreo Ilha Ilha Avançar Avançar Trancar Trancar Cheveiro 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 Ovelha Ovalha 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 Evita 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 Si 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 Bastão 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 Interruptor 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 Presente 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 Advertir 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 Expedição 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 Concha 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 Cheveiro Cheveiro Ovelha Ovelha Evita Evita C C Bastão Bastão Interruptor Interruptor Presente 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 Advertir Advertir Expedição Expedição Concha 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 Carimbo 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 Reserva Casamento Opinião 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 Intentar Sorriso 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 Engenharia 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 Restaurante 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 padronizar padronizar pote 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 carimbo carimbo reserva reserva casamento casamento opinião opinião intentar sorriso sorriso engenharia restaurante restaurante padronizar padronizar pote 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 Maravilha, 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 posso, 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 posso. Quiluroso, 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 não mais, não mais, não mais. Massa, 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 massa. Marizo, 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 marizo. Selvagem, 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 lixo. Lixo, lixo, lixo. Parlamento, 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 parlamento. Do, do, maravilha, maravilha, posso, posso. Quiluroso, quiluroso, não mais, não mais. Mansa, massa, 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 marizo, marizo, selvagem, selvagem, lixo. Lixo, lixo. Parlamento, parlamento, parlamento. Respirar, 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 respirar. Você. 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 Jardins lógico. Jardins lógico. Jardins lógico. Jardins lógico. Susto 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 Grito 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 Atraente 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 Geneticamente 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 Urgente 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 Tela 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 Habilidade 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 Respirar Respirar Você 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Susto 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 Grito Grito Atraente 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 Tela Habilidade Habilidade Assistência 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 Falta 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 Microfone 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 Campanha 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 Uma 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 Dimitri 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 Instantâneo 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 Inferior 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 Solgavo 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 Arranha-seu 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 Assistência Assistência Falta Falta Microfone Microfone Campanha Campanha Uma Uma Dimite Dimite Instantâneo Instantâneo Inferior Inferior Salgavo 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 Arranha-seu 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 Estrondo 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 Osso 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 Arremesso 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 Célula 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 Idioma 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 Helicóptero 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 Nei 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 Visita 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 O O O O O O Graduado 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 Estrondo 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 Osso 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 Arremesso 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 Célula Célula Bom Idioma Helicóptero Helicóptero Nem Nem Visita Visita O O Graduado Graduado Erros 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 Corrida 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 Sentar 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 Para Trás Para Trás Para Trás Para Trás Fabricante Superação 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 Plusão 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 Deixei 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 Energia 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 Brilho 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 Arroz 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 Corrida Corrida Sentar 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 Para trás Para trás Fabricante Fabricante Superação 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 Plusão Plusão Deixei 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 Energia 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 Brilho 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 Importam 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 Acima 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 Cajado 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 Aventura 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 Embrulho 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 Nós 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 Aldeia 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 Clientes 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 Ruteiro 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 Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Importam Importam Acima Acima Cajado Cajado Aventura 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 Embrulho Embrulho Nós 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 Aldeia 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 Cliente 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 Ruteiro 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 Descanse em paz Descanse em paz Consciente 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 Princesa Princesa Indicar 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Circum 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 Círculo Educavam 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 Desejo 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Deslizar 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 Também 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 Consciente 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 A não Ser que Círculo 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 Educavam Educavam Deserjo 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 Ver definitiver Deserjo Deserjo Em direção a Em direção a Deserjo Deserjo Também esboço, 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 esboço. Referir, referir, referir. Referir, responder, 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 responder. Romance, romance, romance. Romance. Golpe. 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 Um negócio. Um negócio. Trimestre. 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 Eleção. 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 Esboço. Esboço Referir Referir Responder Responder Romance Romance Golpe Golpe Um negócio Um negócio Trimestre Trimestre Dificuldade Dificuldade Eleição Eleição Contemplar Contemplar Conteúdo 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Tentativa 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 Ver do pé 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 Dedo do pé. Suavemente. 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 Conchão. 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 Que. 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 Nho. Nho. PUSHTAR 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 FRASE 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 CONTEUDO CONTEUDO MAIS VELHO MAIS VELHO TENTATIVA TENTATIVA VEDO PÉ VEDO PÉ SUAVEMENTE SUAVEMENTE CONÇÃO CONÇÃO QUE QUE NUN NUN PUSHTAR 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 FRASE 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 DISPOSITIVO 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 Arma 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 Hora 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 Libra 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 Louco 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 Transmissão 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 Esperança 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 Pombo 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 Pombo. Pombo. Perto. 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 Coleção. 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 Dispositivo. Dispositivo. Arma. Arma. Hora. Hora. Libra. Libra. Louco. Louco. Transmissão. Transmissão. Esperança. Esperança. Pombo. Pombo. Perto. Perto. Coleção. Coleção. Genético. 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 Discordar. 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 Sexo. 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 Aceitar. 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 Basquetebol. 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 Salto. 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 Lixo. 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 Característica. 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 Lembrar. 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 em genético genético discordar sexo aceitar aceitar basquetebol basquetebol salto salto lixo lixo característica lembrar lembrar em em nuvem 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 transiunt 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 ee 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 charm charme 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 Mudança Vêspera 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 Golfo 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 Trabalhos 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 Placa 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 Nuvem Nuvem Transiunte Transiunte I I I Charme 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 Devidamente 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 Mudança Mudança Vêspera 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 Necessário 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 Conto 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 Formiga 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 Relógio 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 Discar 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 Tuão 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 Fraco 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 Parceiro 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 Diretor 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 Assim com cabeça Assim com cabeça Assim com cabeça Assim com cabeça Necessário 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 Conto 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 Formiga 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 Relógio 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 Discar 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 Be 2050 Reel Leão Reel Diretor Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Experimentar 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 Joalheria 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 Copia de Copia de Copia de Copia de Posição 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 Eco 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 Para 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 Precisar 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 Multidão 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 Agência 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 Torta 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 Experimentares Experimentares Joalharia Joalharia Cópia de Cópia de Posição Posição Eco Eco Para 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 Precisar 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 Multidão Multidão Agência 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 Torta 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 Negativo 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 Entirrar 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 Honestidade 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Chocar 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 Nomear 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 Droga 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 Recitar 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 Passatempo 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 Negativo 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 Enterrar 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 Honestidade Honestidade Meio ambiente 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 Droga Droga Recitar Recitar Passatempo Passatempo